Finalmente já temos a primeira caixinha da tag Inéditos. Na verdade tem um tempinho já que ela chegou, chegou no mesmo dia do da curadoria, só que com algumas horas depois vai lá entender essa transportadora, por que ela fez isso. Mas o que me chamou mais atenção a princípio foi o design da caixinha, que é bem diferente do da curadoria. A grande diferença dessa concepção da Inéditos para a curadoria é que aqui vão ser livros que são bestsellers, que são muito vendidos no mundo afora, mas que ainda não existem no Brasil. Então a tag já se antecipa e traz para o público daqui uma versão única deles para os assinantes. Eu não tenho muita informação a respeito da edição que veio inaugurar, o que seria esse segundo selo da tag. Eu só sei que é um livro de thriller e, salvo me engano, é um livro norte-americano. Mas vamos ver agora qual que é. Esse então é o interior da caixa. Vai cair tudo porque está meio solto. Veio uma série de coisinhas aqui, vou mostrar um por um. Veio uma carta de boas-vindas, acredito eu. Depois eu vou dar uma lida com cuidado, mas deve ser alguma coisa a respeito de boas-vindas sobre a proposta do novo selo. Veio um manual, assim como veio para o da curadoria, assim que eu recebi a primeira caixinha também. Eu já havia sido informado que dentro da caixa iria vir um outro mimo. Na verdade eu acho que é... eu acho não. Essa versão da inédito não vai vir sempre com o mimo, mas parece que vai vir com o pôster. Mas essa primeira viria com o case, que na verdade já veio aqui guardando e protegendo a primeira edição. Então, ou seja, já é uma surpresa a mais, porque eu pensei que já fosse estar exposto assim para abrir essa caixa. Mas esse case então veio junto, seria o mimo para quem comprou na pré-venda. Para variar, um livro que eu não conhecia, que eu não conheço nem a autora, mas é A Boa Filha, da Karen Slaughter, ou alguma coisa nesse sentido. Pela capa não dá muito para entender o que é que se trata, então... Aqui no verso não tem nenhuma sinopse, não tem nada que ajude, mas até onde eu sei é um livro de thriller. Veio um marca-página também, com a mesma temática da capa. Ok, eu achei o pôster, ele veio dobradinho dentro, e aqui atrás veio uma breve explicação que acredito eu que seja alguma sinopse a respeito da história, porque eu não sei absolutamente nada. A edição está bem simples, não veio muito caprichada assim como é o da curadoria. É uma edição mais simples, como a gente já havia sido informado em capa paperback, mas é um livro bem grossinho, né? Eu não sei quando que eu vou começar esse daqui, porque eu já tenho, como eu falei, alguns vídeos para trás, uma lista enorme para esse mês de abril. Então, mais uma vez, acho que vou deixar talvez esse para maio, ou quem sabe até mais para frente. A primeira vista não foi uma coisa que me atraiu, a princípio. É uma proposta que era nova para mim, então eu vou conhecer aos poucos o que é que vai se tratar tanto, o que é que é a proposta da Inéditos, como que é a história desse livro. Mas, vamos ficar então para maio, talvez junho, ou sabe-se lá quando. Lá no aplicativo, eu sei que já algumas pessoas que já terminaram de ler já estão falando muito bem, estão pontuando muito bem a respeito do que seria essa história, e dizem que realmente é uma coisa muito contagiante, muito instigante, assim como os livros da Gillian Flynn, que inclusive disseram que isso seria uma coisa que iria na mesma linha, na mesma vibe dos livros dela, então isso já me deixa um pouco mais curioso. Então, se você conhece a autora, já conhece o livro, deixa nos comentários para eu saber o que você achou. Não esquece de dar uma avaliada no vídeo, me segue nas redes sociais que estão lá embaixo, no box da descrição. Obrigado por terem assistido e até mais!